Fala Ilustre, tudo bem? Aqui é o Francis de Cristo do Evolução Diária e aqui está começando mais um redesign de personagem Dessa vez é bem legal porque é uma parceria, uma parceria entre o meu canal Evolução Diária e o canal do Serino Então dá uma segurada aí, assiste primeiro esse vídeo e depois corre pra lá pra você ver como que vai ficar esse desenho Essa parceria aconteceu da seguinte forma, primeiro eu fiz o traço, eu fiz a criação, o redesign do personagem Nesse caso aqui, o Squirtle do Pokémon e ele fez depois a cor Então nesse momento que eu estou gravando o áudio pra vocês, gravando o vídeo aqui Eu ainda não vi como ficou a cor final dessa arte, então vou assistir junto com vocês, vai ser inédito pra mim também Então aprecie os dois vídeos, dá aquela joiada bonita, tanto aqui no vídeo do Evolução Diária quanto no vídeo do Serino E se você ainda não é inscrito lá ou aqui, inscreva-se nos dois canais, vamos fortalecer esse movimento de ilustração aqui no YouTube E quanto mais likes e quanto mais inscritos a gente tiver, mais os canais crescem E mais a gente consegue enviar um conteúdo bacana, maneirudo, caliente, coisa linda, meu Deus, pra vocês, tá bom? Squirtle, Squirtle A ideia aqui que eu tentei passar era um redesign mesmo do personagem do Squirtle E eu fiz alguns testes antes, algumas posições, eu não lembro exatamente se todas as versões que eu fiz ficaram gravadas Porque eu fiz alguns esboços antes de começar esse desenho Porque eu queria deixar bem resolvido a parte do traço, assim, pra que o Serino simplesmente pudesse chegar e mandar ver nas cores Pra não se preocupar com algum tipo de coisa que ficasse esquisito no desenho Então dessa vez eu me preocupei bastante pra deixar a line art bem definida O personagem bem definido também, pra ele poder brincar à vontade lá nas cores Olha só, eu tenho uma teoria Eu tenho uma teoria que o Beavis, do Beavis and Butthead, tem algum parentesco com o Squirtle Vixe, velho, não sei como que meu pai ainda não procurou um tratamento pra mim Como essa ilustração é uma parceria entre dois canais Então eu novamente reforço pra que você assista não só o meu vídeo, mas o vídeo também do Serino E comenta lá e interage com ele Se você ainda não é inscrito lá, se inscreve, se inscreve aqui Enfim, vamos fortalecer esse nosso mundo da ilustração no YouTube, beleza? Vamos fazer isso daqui ganhar o mundo Eu quero até lançar uma brincadeira aqui Pra você me dizer, colocar ali no comentário o que o Squirtle tá dizendo pra esse hidrante Essa imagem abre algumas interpretações E eu mesmo pensei em colocar um balãozinho de fala ali Mas eu quero ver o que a galera sugere Qual a ideia de vocês, o que ele tá falando pro hidrante ali Então coloca nos comentários, beleza? Então é isso aí Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Agora eu convido você a assistir a versão do Serino Na verdade, a versão não, a continuação desse desenho que ele vai pintar Então você vai assistir a colorização dele Então vai lá, se envolve, comenta, curte também o vídeo dele Se inscreve no canal dele E se vocês curtirem esse tipo de parceria entre canais Me avise, coloca nos comentários Que daí eu faço mais parcerias aqui Trago outros canais Pessoas que são muito bacanas aqui no YouTube E também de fora do YouTube Trazer pra cá, fazer uma interação, fazer uma brincadeira, beleza? Se vocês curtirem, eu trago mais pessoas então Fazendo mais desenhos aí Não só de Pokémon Mas enfim, de outras coisas aleatórias Que a gente pode fazer Espero que você tenha curtido Dá aquela joiada bonita Eu vou ficando por aqui A gente se vê amanhã E... Continue com a sua evolução diária Tchau, tchau